Oi gente, tudo bom? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vim fazer uma make com vocês para o carnaval, para os bloquinhos. Eu não vou sair pra lugar nenhum pro carnaval até porque eu estou com a perna paralisada. Olha só, minhas melhores amigas ultimamente são duas muletas. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa muito joinha pra mim, se inscreve se você não é inscrito ainda. E vamos lá, hoje eu vou fazer uma maquiagem um pouquinho mais... Eu tô tentando, na verdade, trazer umas maquiagens mais práticas, mais rápidas, mais fáceis pra vocês, tá? Semana passada, eu acho que semana passada eu trouxe uma make verde, que eu vou deixar aqui. E eu tenho uma make aqui também inspiração de unicórnio, com pedrinhas, um pouco mais elaborada, sabe? Tipo, elaborada entre aspas, porque o tutorial tá super fácil. Mas a minha ideia é fazer uma maquiagem pra bloquinho, pra você curtir seu carnaval, não ficar muito tempo se maquiando, porque ninguém tem nem tempo. Então, assim, eu separei alguns produtinhos que eu acho que vocês podem se inspirar com o que vocês têm aí. Lembrando, tá, que é só uma inspiração, então você usa o que você tem em casa. A lista vai estar aqui embaixo. E vamos lá, né, para o tutorial. Vou começar, gente, a pele, já higiênesei a pele, com a nossa bruminha da Ruby Rose, deixando a nossa pele mais fresquinha, porque tá calor. Eu vou usar esse hidratante, que faz tempo que eu não uso. Mesmo que a gente vai pular bloquinho, que a gente vai ficar no sol, né, tem que passar hidratante, tem que passar o protetor solar. Sempre lembra, gente, de passar o protetor, tá bom? Então, eu vou aplicar aqui o meu hidratante. Vou usar dois primers hoje. Esse aqui da Label, que é pra gente segurar a pele, dar mais resistência pra ela, não ficar tão oleosa. Ui, caiu. E, em seguida, a gente vai vir com o BT Blur, que é pra tampar os poros, tá? Um pra cada coisa. Eu gosto de fazer isso porque eu vejo mais resultado. Gente, a base que eu escolhi hoje é a nova da linha Fuse, porque eu acho que essa base vai trazer essa coisa que eu quero de cobertura e pele sequinha. Porque eu amei, amei a textura, o jeito que ela ficou na pele. E, pra durar um pouco mais, a gente vai usar o nosso finish da Ruby Rose também. Então, eu vou aplicar umas gotinhas nela e a gente vai aplicar essa base. Eu já fiz resenha lá no blog também sobre o finish. Tá tudo detalhado lá. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Pronto, gente. A base tá aplicada. Como eu falei pra vocês, eu ia dar uma clareada, porque ela é um pouquinho escura. Eu vou usar um corretivo. Esse aqui, da Maybelline. Gente, olha, não dá nem pra ver mais. Ele é um pouquinho mais claro e ele é muito fininho, gente. Eu vou ter que comprar outro dele, porque eu me apaixonei real. Então, eu vou só dar uma clareada aqui na área dos olhos. Com a mesma esponja que a gente aplicou, ó, a gente vai esfumando. O pó que eu vou usar é esse da Dalla. Faz tempo que eu não uso ele. Ele tem um leve tom de amarelinho. Ele é muito fininho, então eu acho que pra ocasião, assim, ele é bacana. Porque ele não dá tanta cor, assim, sabe? E ele é bem fininho mesmo. Então, ele não vai te dar uma pele grossa. Essa paletinha da Ludurana, que faz 80 anos que eu não uso. Então, eu já queria aproveitar pra fazer. E aqui tem um laranja neon, ó, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, a gente vai usar ele. E vai usar um pouquinho do amarelo, talvez. Vou ver como que a gente vai fazer aqui. E aí, você usa o que você tiver em casa, tá? Não foquem exatamente na paleta. Pra gente pigmentar um pouquinho mais essas sombras, eu vou usar um pouquinho do nosso Clow Branco, da Fond. Então, eu vou aplicar um pouquinho dele com o dedo mesmo, tá? No nosso olho aqui, ó. Vamos deixar bem pigmentado aqui embaixo. E depois, lá em cima, a gente vai dando uma leve esfumadinha. Porque você sabe, né? Que se você aplica um produto branco, as sombras vai pigmentar muito mais, né? Nunca usei esse laranja, hein, gente? Nunca. Primeira vez. Olha só como que ele pigmenta muito mais fácil quando tem uma... um produto mais claro. Você pode usar um corretivo bem branco também, sabe? Um corretivo bem claro. Agora eu vou trocar o pincel. Vou pegar um pincelzinho limpo. Vamos pegar um pouquinho do nosso amarelo. Um pouquinho só com esse laranja aqui. Só pra não ficar tão amarelão, sabe? Ó. Só uma pincelada. E vamos dar leves batidinhas nessa bordinha. que ficou aqui do laranja. Só pra gente levemente esfumar. Aqui no cantinho eu quero deixar mais arredondado. Então eu vou esfumando e trazendo pra dentro. Volto com o pincel laranja. E aí eu posso subir um pouquinho, ó. Lindo, lindo, lindo. Gente, agora eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo. Eu vou colocar um pouquinho do laranja, tá? Porque eu não fiz nenhuma maquiagem bem laranjona. Dá uma pinceladinha pro lado de dentro. E aí pronto, é isso. Eu tenho um delineador que é da Tarte. A Making Port me mandou, ó. Ele é assim, ele é dourado. Eu vou fazer o desenho aqui em cima da minha sobrancelha. Você pode fazer isso com glitter. Eu já vi gente fazendo, tipo, é uma fita, sabe? Então você pode fazer com glitter, você pode fazer aquela laminha com glitter e passar com o pincelzinho de delineador. É pra ficar ali diferente e ficar uma linha. Eu vou tentar, na verdade, porque minha sobrancelha é super torta. Também tenho uns strass aqui. E eu vou colocar um aqui embaixo. Gente, eu uso cola de cílios, tá? Então você usa aí sua cola de cílios. A da Macrylan tem até aquele pincelzinho que facilita muito. Essa minha... Eu tenho até que comprar, gente. Essa minha é da Atelier Paris. Funciona, sabe? Mas é um pouquinho chata. Ó, gente. Colei aqui um brilhozinho, ó. E eu achei super legal. E aí, pronto, gente. Olha a fitinha dourada, os pontinhos iluminados. Agora eu vou aplicar bastante máscara de cílios mesmo. Tipo, muito, 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 muito. Eu vou usar as minhas máscaras da Ruby Rose. Então eu vou passar muito, muito máscara. E depois vou colar cílios também. Mas é uma maquiagem que você pode usar com cílios. Pode usar com bastante máscara, tá? E aí fica a opção pra vocês. Olha como que fica bonito com máscara de cílios também, gente. Fica muito legal. Então fica a ideia pra quem quer ficar mais leve, mais de boa. Usa máscara de cílios. Bastante máscara. Principalmente quem tem cilião. Eu, assim, não tenho muitos cílios. Mas, tipo assim, pessoalmente fica tão bonitinho, sabe? Não sei se na câmera vai dar pra ver, assim, como fica. Mas, pessoalmente, fica tão bonitinho. Eu acho lindo. Porém, eu sou a dos cílios postios. Não adianta. E eu já vou aproveitar o gancho pra mostrar pra vocês que a Dye Makeup me mandou os cílios lançamentos deles, gente. Ah, meu Deus. Os cinco cílios lançamentos deles. Pra quem não sabe, Dye Makeup é aqui da minha cidade. Inclusive a loja é pertinho da minha casa. E é uma marca incrível, uma marca grande, que eu sempre uso aqui, né? A maioria dos meus pincéis são Dye Makeup. Né? Não tem nem o que falar. E aí, quando eu vi a caixinha, eu falei, ai, que legal! Vou mostrar pra vocês, porque é muito cara do carnaval. Principalmente pra quem quer pular bloquinho, quer ir com uma coisa mais leve, sabe? A ideia dos cílios é essa. Olha só. O primeiro cílios é o hashtag 70. E ele é... Os cinco são essa ideia de desfiados, sabe? Eu achei demais. Ele não é grande, ele é pequeno. Ótimo pra cliente, tá? E eu gastei bastante desse aqui. Aí tem o 75, que é esse aqui. Ele é um pouquinho maior, porém, nessa pegada dos 70, mais desfiadão. E esse aqui é o 77, que ele fica no meio, sabe? Não é nem muito grande, nem muito pequeno. Legal pra cliente também. Ele é com menos volume. Acho que os outros têm mais volume. Esse aqui também, eu não sei falar o nome dele. Flyway. O Henrique falou que é Flyway. Ele é desfiado, só que ele começa pequeno e termina maior. Lindo, maravilhoso. E esse aqui, ele é o Glyn. Glyn, sei lá como fala. Desfiado, só que ele... Assim, ele também começa um pouquinho menor e termina maior, só que ele é mais longo. Então, os 5 são nessa ideia mais desfiadona. Muito legal pro carnaval. Os cílios ficam todos assim, desfiadinhos. Eu adoro, acho lindo. O legal do Dye Makeup é que, gente, a qualidade dos cílios é incrível, né? Ai, não tem nem o que falar. Eu já vou usar um aqui e eu vou usar o 75, porque, olha, já foi meu queridinho, que tem volume e tem comprimento. Vocês sabem que eu gosto, né? E aí, eu vou usar ele hoje. Eu vou deixar o link da Dye Makeup aqui embaixo pra vocês entrarem lá. Tem um site com todos os pincéis. Gente, olha só esses cílios aplicados, que coisa mais linda. Ele é maior no meio e termina no... E no cantinho interno, no cantinho externo ele é mais pequenininho, sabe? Então, ele dá uma... Parece que o... Ele dá uma alongada no olho, sabe? Olhando aqui no espelho, gente, eu amei esse modelo. Meu Deus, olha que coisa mais linda. Todo desfiadão. Muito fácil de aplicar, mais fácil que os outros, confesso, porque a raiz é um pouquinho mais mole. Sabe? Ele curva mais, ele realmente é mais molinho, realmente é muito mais fácil de aplicar. Eu tenho um glitter aqui, que é da Fundy, que é o Melvina, que ele é focado. E eu quero aplicar ele um pouquinho aqui. E aí, eu tenho o meu fix da Ruby Rose. Com o produto, ele tira um pouco o produto de baixo. Então, tem que ser muito leve, sabe? Essa batidinha. Pra não fazer meleca, eu vou dar uma carimbadinha do pincel na colinha, sabe? Só pra não sair grudando, porque daí, ó, pega melhor. Vou dar uma chacoalhada. E eu vou dar uma depositada. E pronto, gente. Gente, eu apliquei dos dois lados. Eu espero que eles estejam, pelo menos, lembrando, sabe? Mas eu adorei! Adorei essa linha de glitter. Sério, nossa, adorei! E aí, na boca, fica seu critério. Você pode aplicar batom vermelho, batom laranja, batom rosa, carnaval. Você pode abusar. Até a próxima. E aí. E aí